O que aconteceu com a MTMD3 com o SEAL? Pô, o SEAL pode falar e fazer o que ele quiser, né, mano? O cara é o culpado da Supercade existir, mano? O SEAL vai salvar o Brasil, viu? Já falei, o SEAL na Loud é a fase suíça, mano, no Worlds. Quem entende sabe. Mano, imagina um ano, imagina um ano da Loud, mas a Loud Premium. Com o CELS, bonitinha, e com o SEAL treinando um ano. Nossa, tio, o bagulho ia ficar sério, mano. Pô, falar? Vou me chamar de retardado, mano. Mas já chamam mesmo, ganha a Bota G2, mano. Juro por Deus, mano. Um aninho, a Loud Premium, com o CELS. Com o SEAL treinando bonitinho. Um aninho, bootcamp, não sei o quê. Nós ganhamos da G2, velho. Ganha, mano. Ganha. Nós ganhamos, tio. Nós ganhamos, tio. Nós ganhamos. Nós ganhamos, mano. Nós quase ganhamos sem coach, sem nada, velho. Um Hobbs aprontando, mano. Nós ganha, tio. Fica babando ovo pra gringa aí, mano. Croccom sem jarva. Cara, mano, vocês não estão vendo. Coach, sim, um excelente coach, mano. Ele calou a boca de geral, velho. O maluco pegou um time da Cade. Pô, meia boquinha tá fazendo o time ser decente, mano. Imagina com a loud que ele não ia fazer, velho. Se o Hobbs e o Tim deixassem, né? Se ficassem mimadinhos aí não ia dar mesmo. Mano, imagina. Hobbs e Tim com a mente aberta assim. Não, vamos fazer acontecer. Os caras são player calibre leque, mano. É, essa loud egocêntrica eu concordo. Nenhum coach funciona. Mas eu tô falando dos caras posturados, mano. Um robô humilde, mano. Falando, coach, o que eu deveria fazer nessa minha team up, mano? O Tim falando, coach, o que você acha de nós testar um boneco novo? Os caras cabeça, tá ligado? Funcionavam, mano.